Limpando a casa! Um pouco descontrolada! Ficou bem brilhante! Querida! Impressionante! Pelo seu esforço, um sorvete gostoso! Que delícia! Obrigada! Quero essa sobremesa gelada! De jeito nenhum! Lave pratos um por um! Chatice de tarefa! Tive uma ideia! Pratos sujos jogarei! Fingindo que lavei! Agora sim, querido! Tome seu sorvetinho! Achei os pratos! Todos sujos e quebrados! Vou lavá-los rapidinho! Muito bem! Sorvetinho? Como posso conseguir? Talvez vestido assim, Um ninja silencioso! Que barulho estrondoso! Que susto, poxa vida! Caiu na minha armadilha! Estou tão triste! O que será essa maluquice? Vou averiguar! O que que há? Logo ali! Veja! Um sapo! Que nocheia! Posso ajudar? Um sorvete vou devorar! A casquinha usarei! E o sapo prenderei! Obrigada, Leão! Essa não! Brincando com meu amigo! Isso é divertido! O azul e o vermelho! Que confusão, meu vejo! Azul é meu carro! Você está errado! É azul? Já falei! Essa é a cor que eu peguei! A guerra vai começar! Quem será que vai ganhar? Olha o que eu vou fazer! Um pouco de cor em você! Eu ganharei! Tia Azul te pintarei! Você não sabe jogar! Com o vermelho, atacar! Um, dois, três! Ui! É melhor sair daí! Vão me proteger! Meu time Azul vai vencer! Apontar! Um, dois, três! Estamos prontos pra vocês! Pego meu pincel! Minha cor cai do céu! Melhor correr! Ou vai se arrepender! É vermelho! Nada disso! Parem com isso! As cores misturamos! O roxo nós ganhamos! Ficou genial! Pintura legal! Que gigante malcriado! Correndo pra esse lado! Precisamos escapar! Nessa sopa vou nadar! Nada rapidinho! Queijo gosmento! Tchauzinho! Ah! Meus pés estão queimando! Isso tá me assustando! Oh-oh! O que é isso aqui? Já indo voando daqui! Mas que coisa é essa? É roxa! É amarela! Que lanche apetitoso! Joguei limão no seu rosto! Será que ela tá aqui? Tem alguém aí? Gelatina! Que delícia! Coloco tudo na barriga! Mas você esqueceu! O gigante enfureceu! Você está forte e grande! Vai ser o meu lanche! Um grande arroto ela deu! O monstro no chão adormeceu! O gigante tá dormindo! E nós vamos indo! Vamos sair daqui! Uma coisa eu esqueci! Vamos, cavalinho! Trouxe o meu lanchinho! Hora de fazer uma entrega! Você tá brincando, colega! Nuvens todas no chão! Tá tudo uma confusão! A pera não dá pra alcançar! Um chapéu vem te entregar! A fruta como com amor! Obrigado, entregador! Próxima parada eu irei! Pincel colorido, levarei! Muito obrigado! Até mais! Leãozinho, este urso é demais! Levando um pacote pelo mar! Algo vai te fazer sorrir! Tá pronto pra engolir? Novelo pro gato cibernético! Estou muito frenético! Chegou a hora de um lanchinho! Vou mastigar um pouquinho! Mas o que é isso que vejo? Um sanduíche é o meu desejo! A minha tela queria ter! Algo aqui posso fazer! Sapo gigantes do espaço! Saindo daqui, um abraço! Em troca do meu lanchinho, te darei algo com carinho! Pegarei a minha lancheira! Fique aqui! Não é brincadeira! Debaixo da árvore vou comer! Leãozinho, vai me oferecer? Quero o meu lanchinho! Toma, bebezinho! Gira a roda pra beber! Tudo isso é pra você! Tá bom! Entendi! Tchauzinho! Vou sair! Tchauzinho! 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 Que delícia esse aqui! Mais rápido vou rodar! A bagunça vai começar! Tudo voa pelo quarto! Que sujeira! O que faço? Qual vai ser a saída? Preciso pegar mais bebidas! Não vai ser difícil! Farei com capricho! Nenhuma gotinha pra mim! Preste atenção aqui! Me dá logo essa bebida! Não comece uma briga! Que suco saboroso! Boa sorte, seu bobo! Só uma gotinha vai descer! Eu já sei o que fazer! Coloco as cores no lugar certo! Eu sou muito esperto! Nenhuma gota eu derramarei! De fome não morrerei! Na realidade virtual! Esse pac-man é mal! Minha roda digital! Coma! Passe mal! Que jogo divertido! Outros! Vão saindo! Minha moto vai ajudar! A fuga vou realizar! Lançando um por um! Não acerto nenhum! Sei o que fazer! Um truque! Quero ver! Deixo eles impedidos! Até mais, queridos! Nunca serei pego! Um robô? Que esperto! Isso me fará grande! Fiquei gigante! Vamos batalhar dançando! Vamos batalhar dançando! Por perigo vai passando! Por perigo vai passando! Minha ferramenta usarei! Assim o salvarei! Ele vai atravessar! Ele vai atravessar! Não pode continuar! Saia logo da frente! Que caminhão indiferente! Quero te agradecer! Assim eu enxergo você! Agora podemos atravessar! Venha! Vou te mostrar! Bateu sua cabeça? Um capacete! Experimenta! Você é ótimo, enguinha! Me ajude a entrar! Essa moquinha usarei! Seus olhos curarei! Com laser aplicado, você ficou curado! Três vezes vou piscando! Agora estou enxergando! Vejo tudo! Sim, senhor! Ah, que dia encantador! Ai! Andei tão distraídamente! Ah, bati minha cabeça novamente! Sou um monstro feito de sujeira! Vim pra cidade trazer poeira! Essa não! Estamos cobertos de lixo! Eu posso parar esse bicho! Na gaiola o prenderei! Furioso o deixarei! Monstrengo, é hora de parar! Eu já sei o que fazer! Esse sabão vai resolver! Leãozinho tá no comando! Vou pegar esse malandro! Com meu sabão te limparei! Eu sei que vencerei! Esse foi um tiro certeiro! Que monstrengo zombeteiro! Você não vai me impedir! Vou te fazer sumir! Seu destino está traçado! Sou um sabonete soldado! Monstrengo cheio de meleca! Vou lavar a sua careca! Ficou rosa e bem cheiroso! O meu plano é fabuloso! Um pouco de água vai ajudar! Um banho de espuma vai tomar! Você não pode me deter! Isso é o que nós vamos ver! O ônibus nos leva pra escola! Nossa! Uma bola! Ovo de dragão! Que gracinha! Olha essa perninha! Se assustou! E fogo soltou! Leãozinho começa a gritar! O fogo temos que apagar! Spray vai resolver! Cuidado com o bebê! Que tal bolinha de sabão? Veja só, irmão! Elas vão se aproximando! E bebê se acalmando! O estômago começa a roncar! Um lanchinho vai ajudar! Não dê isso pro bebê! O leite vai resolver! Tá congelado! Essa não! Pra esquentá-lo, só o dragão! Toma aqui, bebezinho! Leite quentinho! Isso, o Fê sorrir! Está pronto pra dormir! Dorme contente! Outro meteoro ali na frente! Alguém viu meu bebê? Sim, vou trazê-lo pra você! Tchau, tchau!